Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo diferente, começando aqui da nossa chácara vou mostrar um pouco da nossa plantação, aqui nós temos plantação de pimenta e eu vou fazer uns molhos deliciosos, que tem algumas pimentas maduras esses dias eu esqueci de filmar, que eu colhi mais de um quilo esses pés aqui estavam todos vermelhinhos de pimenta hoje não tem muito, mas eu preciso colher porque eu não posso deixar senão ele apodrece, e daí eu vou fazer o molho e olha só pessoal, o tanto de pimenta, tem quase um quilo de pimenta aqui, que eu consegui colher hoje, agora que eu já tinha colhido antes e acabei esquecendo de filmar, eu tenho em casa já na geladeira guardados com dois quilos, dois quilos e meia, três quilos, tenho aqui um quilo de pimenta, elas já estão esterilizadas com a semente ela fica muito forte, então eu vou tirar porque eu quero fazer um molho bem suave vou usar um quilo de pimenta, um quilo de pimenta, um quilo de tomate sem pele, que eu ainda vou tirar a pele, um quilo de tomate sem pele, duas cabeças de alhos médio e quatro cebolas médias e uma colher de sal, bem cheia e vou usar o óleo de oliva extra virgem um copo, eu vou usar um copo de óleo de oliva, mas para fritar a cebola eu vou usar um pouquinho só para fritar a cebola e depois eu coloco o óleo direto no letificador para bater, para não perder a qualidade do óleo já coloquei uma toquinha para mim usar, para mim trabalhar e eu vou usar luva porque da outra vez que eu fiz eu queimei todas as minhas mãos por causa da pimenta, ainda mesmo com luva, agora eu vou colocar uma luva mais grossa eu uso dessa maneira aqui para tirar a pele do tomate, bem fácil de tirar com eles aqui tirados, e agora é só pegar a faca e puxar aqui eu já estou terminando de tirar a semente eu tiro, deixo um pouco só de semente, não tiro totalmente a semente deixo um pouco porque, para deixar um pouco picante eu não gosto de molho muito picante, mas para quem gosta de um molho bem apimentado bem picante, aí vocês podem colocar a pimenta inteira sem tirar a semente já estou aqui com tomate já sem pele, cebola e o alho, já coloquei aqui na panela coloquei uma cabeça e meia de alho, a cebola, azeite de oliva, azeite extra virgem então aqui para fritar eu coloquei só duas colheres, porque eu não quero que perca a essência do azeite agora eu vou deixar, dar uma dourada na cebola e depois eu já coloco o tomate e a pimenta para dar uma cozinhada nela para depois ir para o litificador já dourou bem a cebola, olha como que está, douradinho agora eu vou colocar o tomate, tomate picado sem pele estou colocando com a semente, mas sem pele isso daqui já está saindo e a hora que estiver cozinhando, isso daqui vai ficar muito bom agora a pimenta, misturo bem, vou pôr um pouquinho de água olha, estou colocando meio copo, menos de meio copo de água aqui é para não grudar, e agora eu vou tampar e deixar isso daqui cozinhar lembrando que eu estava esquecendo já, uma colher bem cheia de sal para esse tanto de molho vai dar quase dois quilos, porque depois que eu tirei a semente, diminuiu um pouco mais mesmo assim, ele vai dar quase dois quilos aqui o litificador, e olha só o tanto de semente que saiu, e agora vai tudo para a terra novamente e no próximo ano eu vou ter uma plantação muito maior ainda de pimenta não jogo nada fora, é tudo reutilizado não coloquei tudo, tem que pôr em duas vezes, porque é muito molho agora eu vou colocar o azeite o azeite de oliva um copo de azeite, eu vou colocar aqui para bater e aqui está pronto o molho já para colocar nos vidros e ficou maravilhoso, um molho muito bonito e delicioso aqui eu vou usar esses vidrinhos aqui são vários tamanhos de vidro eu vou tirar aqui esse rótulo que eu vou ter que usar antes de esterilizar vou usar perusene para poder limpar aqui essa parte aqui da cola o querusene ele sai bem com facilidade essa gordura aqui essa cola que tem aqui agora eu vou lavar aqui com água bem limpa um pouco de detergente lavar primeiro para depois colocar na água fervendo quando a tampa está enferrujada nessas lojas de embalagem tem bastante tampa de todo tamanho para vender perto do mercado municipal nas lojas de embalagem aqui comprei comprei bastante tampa são retornáveis só a tampa que ela enferruja então fica difícil para usar novamente agora eu vou colocar para esterilizar o motor para escorrer em cima da mesa em cima de um pano bem limpo um pano bem limpinho vou deixar escorrer aqui meu molho já está aqui pronto deu bastante molho deu mais de um quilo de molho agora eu vou despejar os pedrinhos tem que colocar no vidro bem sequinho tem que secar bem ele agora tampa bem e aqui está os pedrinhos de embalagem e olha como fica bonito os pedrinhos e aqui ele ficou com mais bolhas com algumas bolhazinhas aí eu vou batendo até a bolha sumir porque não pode ficar nenhum vazio dentro do vidro já preencheu tudo agora eu vou preencher o vidro e aqui eu tenho uma sacola cheia de tampas tampas novinhas as que eu comprei então pessoal esse foi o vídeo de hoje quero agradecer a vocês todos os inscritos dá um joinha aí se vocês gostaram do vídeo e fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto